Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu venho com uma novidade A novidade é a preparação de pele Que eu faço antes de fazer minha make E fiz essa make aqui, super rápida para vocês Eu espero que vocês gostem, gente Eu fiz com muito carinho, já tinham me pedido já Para poder fazer vídeo de make E esse é meu primeiro vídeo de make aqui no canal De muitos, tá? E se você quer saber o passo a passo Dessa make rápida, de como eu preparo a minha pele É só você continuar assistindo o vídeo Até daqui a pouquinho Eu começo usando esse creme de limpeza 3 em 1 da Mary Kay Que vai ajudar na limpeza da minha pele E deixo ela preparada para a hidratação Aplico o produto na pele E borrifo um pouco de água para ajudar na limpeza E vou espalhando todo o produto em meu rosto Depois é só retirar o produto com algum algodão Umedecido com água Ou você pode enxaguar o rosto Na sequência, eu já começo utilizando o hidratante Redutor de linhas de expressão da Mary Kay E vou espalhando em todo o meu rosto E depois é só esperar secar por completo Para poder aplicar o Prime Lembrando que todos os produtos que uso São para pele oleosa Se vocês não tem o mesmo tipo de pele que a minha Vocês utilizam produtos do tipo de pele de vocês, ok? E depois da pele limpa e hidratada Eu aplico o Prime em todo o meu rosto E agora sim vamos começar o reboco, né amores? Ah, voltei! Já que a sobrancelha é feita Porque eu adiantei o vídeo, né gente? Para não deixar o vídeo muito longo Para você que ainda não viu meu vídeo De como eu preencho minha sobrancelha É só depois de você correr lá no vídeo anterior E dar uma olhada, tá? Mas só depois que você terminar de assistir esse vídeo Vamos lá, gente! Começar essa aplicação de base Eu começo aplicando a base em todo o meu rosto Com esse pincel mesmo de corretivo Que para mim não tem problema O negócio é você aplicar a base E depois você vem com a esponjinha Umedecida com água Ela vai ajudar, sei lá, a base na pele Deixar aquela pele bem uniforme Aquela pele com a textura bem legal Se você ainda não testou a esponjinha na maquiagem Vale a pena testar que você vai gostar do resultado Agora eu vou fazer os olhos, gente Eu começo aplicando um corretivo, tá? Eu confesso que ajuda um pouco na aplicação da sombra Pelo menos é o jeito que eu gosto, tá? Vou utilizar essa sombra bem em tom de pele Porque eu quero uma mic bem natural Vou depositando e espalhando Com bastante leveza Essa sombra, tá, gente? Ó, é a mão leve, hein, gente? Nada de pesar essa mão, hein? Por favor! E na sequência Já começo fazendo esse delineado Com a sombra preta E usando esse pincel chanfrado Que você vai ver que vai te ajudar bastante Na hora de fazer esse delineado Viu, gente? É só eu fazer com calma que dá certo Olho quase pronto Daqui a pouco eu vou voltar Agora eu vou fazer o corretivo É só passar, gente Eu vou só colocar o corretivo do mesmo jeito Que está aí no vídeo Não tem erro, tá? É só eu vou colocar, passar Nessas marcações que vocês estão vendo aí Certinho que não tem erro Ah, não se esqueça que a cor do corretivo Tem que ser um tom mais claro Que o seu tom de pele, tá bom? Calma que não vai ficar assim, tá? Agora você vai espalhar todo esse corretivo Daquela esponjinha lá da base Você vai espalhar Já com ela já umedecida Você vai dar leves batidinhos Até deixar a pele bem uniforme Igual da base Hora do contorno Uso esse pó compacto Um pouco mais escuro Para fazer as marcações E depois é só espalhar, gente Esse pó Que você vai ver o resultado Muita calma nessa hora, tá, gente? Calma que vai ficar tudo ótimo Vai ficar tudo perfeito E depois eu venho com esse pó compacto Mais claro E vou depositando Dando leves batidinhas Com um pincel Até ver que a minha pele Está bem uniforme Está bem selada, gente Você vai ver que vai ficar um Vai dar um outro efeito Você usando E selando a sua pele Com esse pó Tinha esquecido de afinar O meu batatinha, gente Tinha esquecido de afinar O meu nariz Agora voltei E vou utilizar o mesmo pó Do contorno Eu vou utilizar Para poder afinar O meu batatinha Eu dou uma amassada No pincel E vou aplicando Bem na lateral E na pontinha do meu nariz E tento afinar Viu? Até que ficou bonitinho E já finalizando Eu aplico a máscara de cílios E depois O lápis de olho Está vendo Como é que é a aplicação Da máscara de cílios? Gente, bem Bem devagar Passa, pega bem Nos fios Mesmo nos pelinhos dos cílios Tá? Sem pressa E depois aplico O lápis de olho Desse jeitinho aí Não muito forte Né? Porque é uma maquiagem Mais leve Gente, olha essa transformação Quem viu no início do vídeo Quem está vendo agora O que uma maquiagem faz? A maquiagem é babado, né gente? É demais Eu adoro Ah, não pode faltar O iluminador, né? Pra deixar Pra dar aquele tchan Deixar aquele rosto Bem iluminado O iluminador não pode faltar, né gente? Então vamos Tacar iluminador Nesse rosto Ah, você também Ah, como é uma maquiagem de dia Você também não precisa tacar Muito Você vai ver Você é só você Espalhar bem E pode espalhar com o dedo Sem problema algum Você vai ver Que vai ficar uma coisa Bem suave E vai dar aquela diferença Vai ficar com o rosto Diferenciado, né? E é isso, meus amores E finalizo com o batom nude Que é meu queridinho do momento Só uso ele Não vivo sem ele É minha paixão E aí está, gente Minha transformação Uma make bem natural Super rápida E prática E poderosa Agora eu quero ver vocês se jogarem Se joga, né meninas? Beijo Gostaram do vídeo? Eu espero que sim, gente Que eu fiz com muito carinho pra vocês Eu espero que vocês testem essa make em casa E se vocês testarem Me marquem lá na rede social Pra eu saber que vocês estão curtindo minhas dicas E se você é novo aqui no canal E ainda não se inscreveu Se inscreva E ative o sininho Pra você ficar ligado nos próximos vídeos E não deixe de deixar seu like aqui pra mim Um beijo, meus amores E até o próximo!